SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Malícia no beat, papo do reino Gera pipiu, tu tá ligado? Não sei pra que, Malícia tá falando a porra do meu nome toda vez Me se pera, não precisa não, caralho Mal elemento sem futuro, ratão perigoso Trajado de Lola, na régua e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, poaa Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de marugada Ela leva minha dita e quer o seu Sou forte é tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, cara do crime Difusil na mão, eu sou a galeraame chique Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Alícia no beat Enquanto você copia, eu como a sua tia Macet, 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 macetada Na minha solta, bebê, é só macetada Mal, 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 elemento sem futuro, ratão perigoso Trajado de Lala, na régua e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho Tufi, tufi, pofi, pofi, pofi Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucadão rolando até de manugada Ela vem pra minha deda e quer o seu que sou forte Tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e time Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Alícia no beat Aprenda a respeitar o homem mau Mace, 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 cada Na minha solta, bebê, é só macetada